Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas, muito bom ter você e mais um Boas Novas no ar, hoje vai ser um programa sensacional, o nosso convidado, eu não vou revelar ele ainda mas tem um conhecimento muito vasto em missões, nós vamos falar um pouco sobre missão, o campo missionário e até uma pergunta que tem dentro do meu coração, o que que funciona na hora de fazer uma missão? Como é que fazemos missão, mandamos pessoas para o Brasil, para outros locais e quais são os resultados que devemos esperar ou não? Quais são os indicativos que está dando certo ou não? Como isso é mensurado? Vamos falar muito sobre missões, se isso é uma paixão sua e com certeza é uma paixão da Rede Boas Novas porque ela é uma rede missionária, fica ligado com a gente e eu vou para a central de semeadores que é a central missionária de semeadores com o pastor Ronaldo, tudo bem Ronaldo? Tudo bem André? Você viu que hoje é a nossa praia, vamos falar sobre missões, a gente entende que esse trabalho que fazemos é um trabalho missionário, de levar a palavra de Deus através dessa missionária que é a Boas Novas uma rede de comunicação, estamos entrando na casa de pessoas, às vezes falando de Jesus da primeira vez talvez nunca ouviram falar, nunca entraram em igrejas, não conhecem a Bíblia e acá estamos nós fazendo esse papel de missionários E eu me lembro muito bem André, de todo aquele início da Boas Novas, né? Década de 90 ali e dessa necessidade que havia realmente daqueles profissionais entenderem essa visão missionária, né? Irem para as faculdades, se formarem, ir para os cursos técnicos e ter desejo no coração de colocar aquele talento à disposição de Deus. Era sempre ali o desafio que o pastor Samuel fazia, né? A toda a sociedade, toda a igreja ali em Manaus, depois se expandindo por todo o Brasil para que cada funcionário da Boas Novas entendesse também que é um missionário, né? E continua hoje. E é por isso que o nosso semeador também precisa entender que é um semeador missionário ainda que já, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, né? BNH, BH, que é Belo Horizonte, Manaus, Belém, que já tem o canal digital a gente não pode se acomodar e dizer assim, opa, que coisa boa, né? Já chegamos no top aí da nossa imagem, da transmissão não entender que existem outros lugares que precisam ser alcançados outras pessoas também, outras programações que precisam serem renovadas e melhoradas a cada dia então está aqui a gente para lembrar dessa visão missionária realmente então tudo a ver com o que você tem falado a respeito da temática do programa e eu queria agradecer muito, André, a semeadora, uma semeadora assídua fiel nossa que é a Esmeralda Pimentel ela é de Anchieta, aqui no Rio de Janeiro, Zona Norte já chegando perto de Nilópolis, ali, indo para a Baixada Fluminense e ela é alcançada pela Boas Novas, canal 42 é a semeadora e semeadora fiel e ligou para a gente para atualizar os seus dados cadastrais e fornecer o seu CPF, porque ela quer continuar recebendo o seu carnê missionário de semeadora então não vai parar não, tá, irmã Esmeralda? seu carnê vai já atualizado aí para a senhora Deus abençoe, Deus abençoe cada telespectador que vai ligar agora e vai se tornar um semeador estamos aqui aguardando, André orando, divulgando e semeando Boas Novas tá certo, parabéns, Ronaldo, todos os semeadores obrigado a toda a Rede Boas Novas, né agradecer a generosidade e fidelidade de todas as pessoas que mês após mês, mesmo em tempos de crise, tempos difíceis contribuem financeiramente, dão oferta para a Rede Boas Novas continuar fazendo esse trabalho missionário obrigado, Ronaldo, um abraço para você todos os semeadores da Rede Boas Novas vou para um rápido intervalo na volta vamos falar sobre uma paixão eu acho que é uma paixão da Igreja de Cristo que é missões a gente volta já já, não sai daí olha que honra receber aqui hoje para a gente bater um papo o pastor Paulo Elias Júnior que também é coordenador, responsável pelo curso da Missão Integral e líder do Ministério de Missões da Igreja Batista Betânia aqui no Rio de Janeiro pastor, obrigado pela sua presença aqui a gente previamente já falou um pouco do campo missionário que é o nosso amor, mas me diga o senhor é carioca me fala um pouquinho de como você chegou na Igreja Batista Betânia então, a minha presença na Igreja Batista Betânia se deu há 5 anos atrás pastor Neil Barreto, presidente da igreja já o conheço há muitos anos, há uns 15, 16 anos meu amigo, me pastoreou num momento muito difícil da minha vida e cuidou de mim pessoa sensacional é sensacional, Neil é fantástico, é um homem de Deus é uma honra poder conviver com gente como ele ele conhece a minha trajetória, eu tenho um histórico de missões em algumas organizações missionárias desde 1987, trabalhando com missões 89, eu ingresso numa agência missionária internacional enfim, ele me conhecendo, sabendo da minha experiência viu o potencial da igreja e queria criar um vínculo para projetos que estavam no coração dele querendo também sonhar junto com aquilo que eu sabia fazer e o convite veio e eu assumi esse projeto passando de uma igreja missionária para uma igreja missional um processo orgânico onde a gente tem menos eventos e mais vida vida prática na missão, no reino, com as pessoas, os ministérios, enfim deixa eu entrar nesse tema que eu acho muito interessante eu sou de uma igreja pentecostal a gente bota na internet, você tem muita polêmica sobre missão integral sobre alguns chamam de teologia da missão integral ou não que polêmica é essa? nos seus olhos que está inserido, que polêmica é essa? por que a missão integral torna-se polêmica para algumas pessoas? bom, na minha opinião, eu vou no coração desse processo sim primeiro porque eu acho que a igreja ela se afastou do que é o mais diria o maior alvo dela que seriam os pobres o evangelho, inicialmente, ele é para os pobres o evangelho é para todo mundo mas a resposta de Jesus o orfim e a viúva a igreja, ela vem se tornando elitizada ela passa por transformações que torna ela bem parecida com o que existe num sistema secular num sistema, eu diria, mundano então ela se afasta da sua real missão missão integral, ela visa compartilhar vida com o pobre porque o reino de Deus é um reino de justiça, André e a igreja evangélica, ela, por exemplo ela puxa para si um que parece o oposto um antagônico, que é uma santidade e que afasta as pessoas, muitas vezes de uma prática real do que é o evangelho do que é o reino de justiça a relação da igreja, muitas vezes, é muito verticalizada ela tem uma relação muito com Deus ela quer transferir para Deus a responsabilidade que é dela a missão integral, ela instiga você a participar e a partilhar mais vida com quem não tem isso me parece uma provocação muito interessante e necessária na ortopraxia, na prática não na ortodoxia, que são as doutrinas porque eu vejo alguns vídeos às vezes também na internet eu falo, gente, mas eu não consigo ver onde de alguma maneira existe algum tipo de mudança de pensamento também em doutrina ou não isso é integral à prática eu acho que o viés político de algumas pessoas aí fica essa coisa da direita e da esquerda há uma tendência de olhar os pastores os teólogos da missão integral como de esquerda ou associando-o com o comunismo entendi, porque a gente vive um tempo tão polarizado político que às vezes uma visão socialista mais de pessoas acha que é esquerdista não tem nada da mesma coisa entendi e aí uma acusação do tipo ah, porque a missão integral é marxista na verdade a relação da teologia católica marxista do pessoal de uma outra tendência católica voltada para a questão de atendimento aos pobres sim, eles buscam como base o marxismo mas a teologia da missão integral não ela está fundamentada no reino de Deus portanto reino de justiça que é um reino onde todos devem ter igualmente as mesmas coisas e a relação com a igreja primitiva que muita gente sonha viver é claro que isso ainda é distante de muitos processos mas eu acredito muito nessa questão da missão integral eu lido com pessoas das mais simples que a gente possa imaginar no mundo hoje nós construímos um projeto onde a gente procura atender as demandas de pessoas que estão eu diria debaixo de quem está do pé do fundo do poço a gente trabalha por exemplo com os dalits da Índia que são os intocáveis a gente trabalha com haitianos né país pobre por exemplo de negros que não tem tesouros acho que foi o Haiti que você falou pra mim aqui um dado de número de vezes que eles se alimentam por semana são os haitianos dados do Haiti a gente fala assim abaixo e abaixo abaixo da pobreza por causa de dados como esse que o professor vai falar aqui agora na relação por exemplo alimentação a gente trabalha muito no atendimento a segurança alimentar dessas pessoas mundo afora no Haiti em média se come duas vezes por semana tem gente comendo duas vezes durante esse programa pra você entender duas vezes por semana eles se alimentam gente então assim não é não sei se no Brasil tem esse tipo de pobreza ou se tem tá muito longe dos nossos olhos então você tava falando comigo algumas coisas eu te falei aqui por exemplo eu enterrei uma filha 12 anos atrás eu sei a dor da perda de um filho é uma ordem invertida eu dei tudo que eu podia pra minha filha ter a sobrevida dela alguns amigos meus lá no Haiti pastores enterraram filhos que morreram de fome entende consegue conceber essa ideia ela é inimaginável então a gente trabalha pra atender essas demandas porque a gente acredita num evangelho o evangelho da missão integral que a gente prega é um evangelho que não atende sua alma nós fomos evangelizados no Brasil por uma tendência teológica americana e europeia muito focado na questão da alma por conta da primeira guerra mundial há uma resistência também à missão integral acho importante observar isso aqui porque pra outras religiões que pregam salvação pelas obras e como a missão integral propõe muito serviço social uma missão mais eu diria mais sócio-missionária mais humanitária exatamente mais humanitária essa é a palavra ela parece ser confundida a gente não a questão de salvação a gente entende não é pelas obras mas há um fragmento não é pelas obras pra que ninguém se glorie mas Efésios 2, 8 e 9 mas e o versículo 10 somos feituras suas criados em Deus para as boas obras em Cristo Jesus pra que fomos criados para as boas obras e obra em média na igreja é templo é prédio você vê os pastores convocando a igreja pra mobilidade de obra é pra reforma pra equipamentos ok essas coisas são úteis elas podem ser usadas são necessárias às vezes ok é verdade né dá um conforto médio pras pessoas se sentirem enfim confortáveis ali protegidas mas eu acredito que a obra do Senhor é compartilhar a vida com o próximo não pode ter uma catedral gigantesca e um membro lá dentro passando fome passando uma dificuldade exacerbada realmente não faz muito sentido sim estão fazendo uma grande coisa mas tem pessoas com muita necessidade de fato me fala um pouco sobre a sua experiência com a obra missionária que claro como missão integral já foi falado um pouco mas você já foi à frente de outras agências já foi como missionária para vários locais do mundo então por conta do primeiro movimento que eu fiz numa organização missionária internacional interdenominacional a operação mobilização ela tem na época tinha dois navios o Dulos e o Logos eles vieram ao Brasil aqui na década de 60, 70, 80 e fizeram todo um trabalho de incentivo de motivação missionária muitas agências missionárias paraclesiásticas interdenominacionais que existem no Brasil hoje elas são frutos desse primeiro impacto então na década final de 80 foi quando eu conheci essa agência eu ingressei no centro de treinamento missionário para a América Latina passado o tempo eu voltei a missão me convida para ser professor eu fico mais um tempo e mais tarde me tornei o diretor da base de treinamento então a gente treinava jovens da América Latina toda para irem para o mundo para as nações os países mais fechados do mundo nós tínhamos um treinamento de um ano de vida intensa com todas as atividades que a demanda de missão propõe mais tarde eu trabalhei em outras duas agências uma na implantação de projetos para a recuperação de viciados em alguns contextos bem interessantes do SOS Vida e mais tarde para um outro convite de um amigo que passou pela UEM para uma missão chamada missão Antioquia e ele tem um projeto lá fora bem interessante trabalhando com muçulmanos através de rádio e TV sul da Espanha norte da África aliás, perdão missão Oriente missão Antioquia foi um outro projeto que eu participei eu fiquei quatro anos aqui no Brasil representando essa organização tivemos também algum tempo lá na Espanha falando desse trabalho sobre os desafios de missão de movimento com nações as que mais me marcaram foi a minha ida à Índia algumas vezes para trabalhar na libertação dos Dalits que também é um é um grande desafio para a igreja evangélica no mundo hoje trabalhar com um grupo que socialmente é considerado intocável inclusive culturalmente inclusive dentro da igreja na visão da igreja local vamos dizer se mantém essa cultura a resistência à quebra de castas que desde 1950 está extinta na Índia por questão de lei mas ela na prática continua e é vista socialmente você tem uma ideia na ceia em alguns contextos onde Dalits se convertem eles não podem beber no mesmo cálice que outras pessoas de classes sociais mesmo dentro da igreja participam a resistência ao contexto dessas pessoas nós trabalhamos na Índia por exemplo na compra de meninas escravas sexuais nós trabalhamos na libertação dessas crianças crianças que antes da puberdade são entregues pelos seus pais aos sacerdotes para serem prostitutas templárias elas se tornarão devadaces do templo de Diogonise tem coisa que a gente nem sabe que existe nesse mundo afora sim e nós trabalhamos tanto na prevenção quando esses rituais vão acontecer algumas imagens que eu enviei para vocês aqui serão transmitidas tem um ritual de uma menina ajoelhada diante de uma sacerdotisa essa garota está sendo entregue para servir como prostituta a primeira noite é do sacerdote depois ela sairá com vestes pela vila e ela portanto será tomada por vários homens às vezes passa a noite com 14, 15 homens em troca da bênção da bênção dessas entidades sobre a família sobre a terra sobre o plantio sobre os animais é um rito já milenar na Índia que coisa de maluco e nós trabalhamos na intervenção desses processos já são 5 mil meninas resgatadas ao longo desses 20 anos e o que é um grande desafio eu quero entrar fazer algumas perguntas sobre isso só que estourou o primeiro bloco deixa eu ir para um rápido intervalo na volta a gente continua falando sobre esses desafios missionários que para alguns pode até ser algo até questionador porque assim eu estou comprando ou seja eu estou pegando uma menina mas estou dando dinheiro nas pessoas que talvez vão usar esse dinheiro para explorar outras meninas não sei como é que esse esse desafio de você entender poxa como é que a gente faz isso da maneira correta claro que entre o dinheiro e a vida de uma menina querida fica com todo o meu dinheiro mas como é que se trabalha isso em outras situações vamos para um rápido intervalo daqui a pouco a gente volta estou de volta com o pastor Paulo Elias Júnior e eu quero comentar um pouco mostrar a gente falou de muitos trabalhos feitos na Índia no Haiti tem algumas fotos para a gente poder comentar bota as fotos para a gente por favor pastor isso é no Haiti é nós adotamos 158 pastores que são famílias na verdade 158 famílias a cada 3 meses a gente trabalha num processo de chegar até eles condições para que eles se alimentem então eles tem recursos para continuar mais 3 meses nós já fazemos desde 2013 2013 2013 foi quando eu fui a primeira vez esse menino da foto da esquerda é o Delson ele entre as milhares de crianças que foram vítimas aí é um antes e depois tá gente para vocês entenderem de como ele foi achado e hoje depois do acompanhamento foi vítima também do terremoto né terremoto de 2010 a família dele passa por desafios ele é uma criança que vai perambulando pelo Haiti olha o estado físico dele e essa é uma foto mais recente né de como ele foi cuidado pelo orfanato de uma das organizações que a gente tem aliança lá no Haiti de uma igreja na Flórida que cuida dessas crianças pode ir passando mais rápido as fotos gente aí eu trabalho um pouquinho no Haiti pode ir passando as fotos né é igreja o colégio aí volta para a Índia né nós temos 26 mil crianças estudando nos nossos escolas na Índia nosso foco foi trabalhar na área da educação porque a educação para a gente lá é uma prevenção uma criança dessa passa o dia inteiro na escola hoje com uma ajuda mensal de 70 reais a gente consegue manter uma criança dessa livre do trabalho escravo da questão também do tráfico de órgãos porque na Índia é muito comum essa foi a imagem que você falou exatamente essa menina está sendo consagrada como devadasso do templo de Diogonise ela vai ser entregue ao sacerdote ele abusará e ela sairá às ruas com uma outra veste cheia de flores plantas e ela portanto vai ser conhecida como a Diogonise portanto se tornará uma prostituta podendo passar até 14, 15 homens com ela por noite em troca de pequenas porções de valores que ela devolve ao templo ela só tem direito a comida são escravas sexuais uau aí as nossas crianças com um uniformezinho todas dignas isso na Índia também com um programa inclusive como se fosse o MEC aqui né nós atendemos as demandas do governo indiano para a educação então nossas escolas estão entre as melhores escolas da Índia são 108 escolas comunistas isso trabalha deixa eu uma pergunta que eu acho interessante como lidar com situações e aí os trabalhos aqui é na comunidade João Lopes onde a nossa igreja tem um projeto nosso instituto Casa Viva essa é uma ONG de nossa igreja e nós atendemos a 400 famílias também com segurança alimentar com cursos profissionalizantes nós atendemos com a parte esportiva das nossas crianças esse é o principal projeto próximo da gente nossa igreja está inserida na comunidade nós temos 98% da comunidade reconhecendo a igreja Batista Betânia como sendo uma instituição confiável então nós temos relevância na comunidade nós fomos com um processo de 10 anos nos tornando sal e luz temos o respeito da comunidade porque nós aplicamos a maior parte dos nossos recursos nesses projetos missionários existem várias visões do que é um projeto missionário eu estou aqui a respeito de todas elas eu acho muito interessante pelo que eu vi aqui de vocês porque já vi projetos tipo como são talvez missionários americanos historicamente no Brasil até da própria igreja católica de catequização de chegar num local abrir templos igrejas e crescer nesse local existe um que está muito crescente acho hoje pelas condições que é como se fosse um de contra-ataque vamos para o Oriente Médio para lá porque está crescendo o Islã meio que contra-atacar o Islã ao invés entende? que também eu acho necessário a gente tem que entender e existe às vezes um que é puramente humanitário acho que é muitas das coisas que vocês estão fazendo não sei se necessariamente até pode abrir igreja na Índia ou nesses locais mas vocês fazem um trabalho humanitário muito grande tem como juntar os três vocês participam de uma visão ou de outra dessas três que eu falei a gente trabalha na verdade como a evangelidade nós entendemos que a gente ganha o direito de falar de Cristo à medida que a gente primeiro manifesta o amor amor na Bíblia amor não é um sentimento simplesmente Deus amou que deu amor é se entregar é doar então a gente trabalha primeiro por humanidade a gente trabalha numa relação onde um ser humano como a gente gente como a gente se sente no lugar dele portanto a gente procura dar a ele aquilo que nós gostaríamos para nós e ganhamos o direito de falar porque a gente na verdade não provoca uma reação de evangelização a gente queria dizer que Jesus te ama por exemplo em alguma dessas ações pessoas que evangelizam assim encontrando um morador de rua se eu sabia que Jesus te ama e ele olha para a pessoa e diz assim eu sei que ele me ama e você me ama porque é fácil transferir para Deus então à medida que eu manifesto esse amor eu compartilho algo que é essência e atitude é fácil de sentir o amor mesmo através da minha ação o que mais gostamos de fazer é quando as pessoas perguntam o nome do nosso Deus na Índia acontece muito isso no Haiti acontece muito isso está acontecendo isso no sertão onde nós temos um projeto também humanitário construção de casas para pessoas que não tem então as pessoas falam assim eu gostaria de conhecer o nome do Deus que você serve aí você tem a oportunidade de simplesmente compartilhar o amor de Deus e só para a gente terminar isso às vezes é uma atuação em conjunto com vários órgãos e missões nós somos parceiros de projetos na Índia com o Dalot Frido Network em Manari nós temos um pastor da Convenção Batista Brasileira trabalhando com uma igreja de Recife lá e ele é nosso parceiro está fazendo um projeto excepcional o Instituto Casa Viva é o órgão de nossa igreja da Igreja Batista Betânia é uma das organizações mais importantes para a gente nós temos o nosso projeto no Haiti em parceria com a PIB Flórida do pastor Silaí Almeida nosso amigo que nos apresentou esse grupo de pastores bem como esse orfanato é da igreja e a gente tem algumas parcerias com eles lá também só um minutinho para a gente terminar acho que dá para encaixar uma resposta como se tem a percepção expectativa de resultado está dando certo ou não está dando certo o que funciona o que funciona num campo missionário como esse é interessante eu acredito muito em avivamento existem técnicas de mensuração para mim o avivamento passa por missões avivamento com gritos e pulos eles não emitem o efeito prático da vida do Cristo em nós na Índia por conta da construção das nossas escolas o sem número de pessoas vieram por causa da dignidade de se sentirem acolhidas então os resultados são naturais se eu sou fértil eu me casei com uma mulher há 26 anos nós tivemos 3 filhos a fertilidade é natural então o fruto vem o fruto é consequência do que a gente faz e o fruto eterno também que às vezes é difícil de mensurar e aí vai embora aqui em Jardim Gramado onde nós temos um outro trabalho eu esqueci de falar desse projeto que é um dos mais importantes para a gente também a gente tem um sem número de pessoas se aproximando do evangelho por conta dessa maneira de fazer a pregação do evangelho acontecer muito obrigado pela sua presença que Deus abençoe tudo que vocês fazem tem coisa nova vem aqui para a gente para ter um papo sobre isso obrigado pela paixão que você tem pela missão que é contagiante até aqui espero que tenha contagiado você e também do outro lado de casa liga participa de projetos missionários da rede Boas Novas de tudo que Deus está fazendo para alcançar pessoas muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe até o próximo Boas Novas no Ar tchau tchau Tchau